Música Olá, que lugar é esse onde nós estamos? Com certeza é um circo, né Alacazam? É um circo, Williams, é um circo porque a gente está falando exatamente sobre esse tema hoje dentro do programa Opinião Pernambuco. E a gente quer fazer uma referência ao Festival de Inverno de Garanhuns, que tem um polo que é dedicado exatamente às artes circenses. Esse polo que desde o ano passado ganhou o nome de Lona Índia Morena, o circo de Lona Índia Morena, que é também uma homenageada do festival. Bem, eu sou o Valdir Oliveira e, reforçando, nossa conversa hoje é com o mágico Alacazam, que é uma lenda viva do circo em Pernambuco, e também com o William Santana. O William, ele é artista, historiador e pesquisador de circo. Seja bem-vindo, Alacazam. Obrigado. Muito obrigado. Só isso. Fala mais. Mas é uma satisfação estar aqui para falar do meu mundo, que é o mundo do circo. Quando fala de circo, principalmente aqui em Pernambuco, lembram logo o Alacazam. E eu tenho em mente que o meu enterro vai sair do picadeiro do circo. Mas vai demorar ainda. É uma arte que eu abracei, faço porque gosto e eu amo, me complementa, sabe? O artista é assim, o artista faz porque gosta e faz porque o público gosta. Isso se completa exatamente nesse conjunto aí de quem faz e de quem participa também. De tudo, do artista, ou talvez mais, é o público. Porque quando a gente é bem recebido, aquele calor, a gente manda ele de volta com toda a garra, com todo o carinho, com a vontade de fazer bonito. William Santana, então. Oi, Valdir, boa tarde. Um prazer estar aqui falando de circo, ao lado dessa lenda viva, como você falou, patrimônio vivo da cultura de Pernambuco, o mestre Alacazam. E agora vai começar a brincadeira. Vai, vai, vai aí, Alex. Vai, vai, vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira, vem, vem, vem ver o circo de verdade, tem, 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 brincadeira e qualidade. Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Quem quiser que vá na frente, vê melhor quem vê de perto. Mas no meio da folia, noite alta, céu aberto. Só pro vento que protesta, cai no teto, rompe a luna. Pra que a lua de carona também possa ver a festa. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Bem, Alacazam, vamos voltar pra você. E agora eu pergunto sobre o Festival do Inverno de Garanhuns. Você faz uma avaliação de que maneira dessa participação do mundo do circo dentro de um festival com a importância que tem o FIG? Olha, o FIG, ele divulga muito circo nessas apresentações todo ano, vai vários circos. E ele tá levantando o circo porque depois da pandemia, principalmente agora depois da pandemia, muitos circos acabaram. Pararam porque dois anos que ficamos parados, vai danificando o material e muita gente não teve mais condições de erguer o circo. E quando chega o Festival do Inverno de Garanhuns, nós estamos lá com toda a garra. Eu tenho ido, se eu não me engano, nessa décima quinta vez. E é só alegria, é só... É muito bom, é muito bom, foi muito bom. Eles incluíam o circo no Festival do Inverno de Garanhuns. William, isso é apenas uma primeira pergunta. A gente vai, nesse desdobramento aqui, segmentar bastante, assim, essa nossa abordagem sobre esse universo do circo. Mas, se a pergunta é essa, ela vai pra você também. De repente, nós estamos falando aí de um festival como o FIG, que inclui o circo como um dos seus momentos de relevância. Desde o princípio, o FIG tem 31 anos, né? Desde o princípio que as artes e ciências estão lá. Mas ela não tinha um espaço dela, não tinha um lugar do circo. Isso a gente tem há 15, menos de 20 anos que a gente tem o espaço da lona do circo. Ela foi pequenininha, depois foi melhorando, foi ampliando. E foi ampliando porque tem gente, Valdir. É muita gente pra assistir o circo. Já teve ano que a gente fazia duas sessões. Esse ano tem duas sessões, porque tem gente. Porque é arte e cultura pra todas as idades. Vai criança, vai o vovô, vai a vovó. É acessível, tem espaço pra cadeirante. Muito legal. Como a gente pode explicar essa magia do circo, Williams? Ou não se explica? Primeiro eu acho que é a questão do presencial. É uma arte que é ali, ao vivo, naquele momento. Não tem tecnologia que derrube. Se você tirar o olho, o trapezista tá lá. Se você tira o olho, o mágico tá fazendo uma ilusão. Se você tira o olho pro celular, quando você virou, aconteceu uma coisa que você perdeu. Então, é ali, presencialmente. E é pra todo mundo. O circo, eu digo, que é o lugar onde as coisas acontecem, fora completamente da realidade. Com certeza. E o circo, a gente se erra, tá presencial. Atrás das câmeras, que só mostra bonitinho. E vou, vamos dizer, fazer uma nova edição. E o circo tem isso, tem o contato direto, o palhaço fala direto com a criança, a criança com o palhaço. E, como adulto também, a plateia interage sempre com o artista do circo. É muito bom isso. Até onde vai o improviso dentro do circo, Alacazã? Sempre tem o improviso. Tem que ter o improviso, porque, por mais que a gente decore alguma coisa que vai falar, eu, por exemplo, que não sou muito de falar atrás de microfone, sou de apresentar o espetáculo, mas aquela linha que eu faço há muitos anos. Então, a gente tem que improvisar alguma coisa no momento, tem que surgir. É indispensável o improviso no picadeiro do circo. Tem que improvisar alguma coisa. Até quando a gente erra, tem que improvisar para fazer algo diferente e não deixar para até perceber que, principalmente, quando esse erro é feito por mágico. O circo é um teatro, Williams? Também. O circo, a gente costuma dizer, e com muito orgulho, que é a mãe de todas as artes. Ela tem música, ela tem teatro, ela tem dança, ela tem artes visuais, não é? Então, ela tem tudo. Ela tem tudo e é realmente a mãe das artes. Porque todos os famosos, a maioria, os mais velhos da televisão, começaram em circo. Naquela época, não tinha em que se apresentar, até Roberto Carlos se apresentou no circo. Os Trapalhões, Xuxa. Eu tive o prazer de apresentar os Trapalhões no meu circo, em São Luís. Oh, que grandeza. A Alacazan, antes de começar o programa, a gente estava falando aqui sobre Índia Morena. Eu lembrei do pano de roda da Índia Morena. Você também começou no pano de roda. Explica para as pessoas o que é esse pano de roda. O pano de roda é aquele circo que não tem coberta. Ele só tem o espaço, cobre só aos lados, né? Porque vai evitar a visão de quem está fora, para poder comprar ingresso. Então, tem o pano de roda, mas não tem a coberta. É isso que está o pano de roda. Eu, pelo menos, fiquei seis meses sendo dono de um pano de roda. Mas pode conter e tem a mesma alegria de um circo gigantesco. A mesma alegria. E muita gente assiste de graça pelo lado de fora, porque qualquer número que ultrapassa os três metros de altura, quem está fora não paga para vir. Entendeu? Logo, logo, quando a gente começa o pano de roda, quer botar uma coberta que é para entrar mais um trocado. Pois é, para não pegar uma chuvinha. Mas, em compensação, quando o sol está lá, o sol não, quando a lua está lá, brilhando. Agora você sabe qual é o... É uma maravilha você estar dentro desse circo de pano de roda. William, a gente, quando fala em pano de roda, a gente está fazendo uma referência aqui ao teatro Mambembe, ao circo Mambembe, a essa característica mais, é raiz mesmo dessa produção artística. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente tem, de repente, você tem um circo de soleil, que é uma coisa completamente... Um teatro ambulante. É, completamente noutra dimensão, assim, de produção, por conta de que ali você tem muita grana, muito dinheiro, e você tem, de repente, do outro lado, um circo muito simples, como esses que a gente vinha falando agora há pouco. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois lados aí do circo. As artes e ciências que começaram no Brasil, elas não começaram com o circo, como a gente conhece, com a lona. Os artistas que vinham chegando, que vinham de navios, eles trabalhavam nas feiras, trabalhavam nas festas religiosas que tinham, que tinham alguns registros que, no Brasil Colônia, tinha apresentações nas festas de santo, de acrobatas, de ilusionistas, de domadores. A doma é uma arte muito importante nas artes e ciências, na história das artes e ciências. Depois é que a gente vai, no século XIX, aqui no Brasil, constituindo com a chegada das famílias esse circo de lona. Porque o circo, ainda, o circo itinerante de lona, ainda é muito família. A Lacazan, por exemplo, ele tem uma família pequena, com sanguínea, mas o que ele tem de filhos, de agregados, de alunos, de trabalhadores, de artistas que passaram por ele, que tem a Lacazan como um pai. E a gente, ainda há pouco, estávamos conversando a respeito disso. Eu sou o pai de, o que, num mês que perdi a conta. Porque eles entram no circo, às vezes. Teve crianças que nasceram no circo. Dos quatro, cinco anos em diante, passaram a ser artista do circo, porque o Velha Lacazan começou a ensaiar, pedi autorização aos pais. E tem muitos, globista, palhaço de perna de pau, trapezista, números do ar, números terrestres, malabarismo, cilindros de japonês. Eu perdi a conta. Muito bem. Quando a gente fala de circo, a gente fala muito de alegria. E a alegria quase sempre vem associada a um palhaço que é como se fosse um carro-chefe dos espetáculos. Você tem o apresentador, o loco-toco que você faz hoje, mas a gente tem uns palhaços ali que fazem, inclusive, uma costura. O circo pequeno, ele tem que ter um palhaço bom, senão ele não vai deixar de ser pequeno nunca. E quanto vale o sorriso de um palhaço? A gente faz uma pausazinha aqui na fala, a gente ouve um trechozinho de uma música, depois a gente continua falando, Alacazan. Um sorriso de palhaço que enche de alegria a vida de quem vagueia, quem anda na lua cheia, ou mesmo na luz do dia. Um sorriso de palhaço, é tudo demais sublime. Se olha pra criança, no rosto dela imprime a força da esperança. Palhaço de palhaço. Pois é, né? Então, a gente fala aqui agora sobre o valor do sorriso do palhaço dentro do circo. William, eu vou pra William, já que você estava falando ainda há pouco, Alacazan, e depois você continua na fala dele. Então, assim, é como você, estudioso das artes circenses, vê essa presença permanente do palhaço em todo o circo. Qualquer circo pra onde você vá tem que ter o palhaço. O palhaço é a alma do circo. Ele é que dá sustentabilidade, amarração aos circos. Tanto que é o único artista que volta com o mesmo personagem. Às vezes o artista volta, é o trapezista, volta como malabarista, mas o palhaço volta como palhaço. Ele faz um número, ele faz uma entrada, volta, faz o reprise, volta, faz outra entrada, né? E também tem uma coisa muito interessante. Nos circos que tem mais de um palhaço, né? Que tem muitos circos que tem mais de um palhaço, tem uma hierarquia, Valdir. Tem o palhaço principal. Aquele que é reservado a ele um espaço mais importante e maior. Ele dá uma entrada maior. E que tem maior responsabilidade de agradar o povo pra que eles voltem no dia seguinte. E ele tem que ser bom mesmo, porque os outros, por exemplo, tem três palhaços. Então os palhaços que não são os mais importantes dentro daquela hierarquia ali, não tá falando de qualidade, tá falando de importância mesmo da casa. Eles entram primeiro, né? Então o outro que vem depois, ele tem que ser muito bom mesmo pra poder superar aquilo ali. Mas eu queria chamar uma atenção pra uma outra coisa, sobre palhaço ainda. É uma arte tão importante que quando se começou, porque até a década de 70, quando a gente falava circo no Brasil, a gente falava exclusivamente circo itinerante. Depois, no começo da década de 80, quando começou a ter formação fora da lona, porque a lona é uma escola, começou a ter formação fora da lona, criar trupos, grupos, a figura do palhaço começou a sair do circo também. Então é a arte sicense que mais se representa fora do circo também. Alá, Kazan, você e o palhaço. Fala sobre esse personagem. Olha, o palhaço em si... No circo, eu, por exemplo, quando tinha dois palhaços ou mais, bom era pra mim, porque ninguém queria perder. Cada palhaço quer dar o seu melhor. E quem ganha é o circo, porque se os três palhaços agradam, vem mais espectador pro circo. E é melhor para o dono do circo. Então eu sempre tive dois ou mais palhaços. E como é que se escolhe um palhaço? Não é escolher, é com ele... Dependendo do que ele faz, da representação dele, da apresentação dele, aí é que a gente... Cada um tem... Não é por todos terem a mesma profissão, é ter o mesmo cachê ou o mesmo contrato. Aquele que é mais profissional, que é mais gracioso, naturalmente o cachê dele é um pouquinho maior. O contrato também é um pouquinho maior. Agora eu fiquei curioso, Alakazam. De repente você pode identificar um bom palhaço dentro da sua trupe. Noutras situações é possível que cheguem pessoas lá na sua frente e digam, Alakazam, eu sou palhaço. Ou alguém que diga, olha, eu quero ser palhaço. Eu acho que eu sirvo pra essa pegada, eu tenho essa coisa. Porque a gente está falando aqui de um personagem que é essencialmente um humorista. No campo da dramaturgia, a gente tem no palhaço um humorista. Porque você não consegue separar essa capacidade de fazer sorrir da essência, como sendo a essência exatamente do palhaço. Eu sempre dei oportunidade, mas da seguinte forma. Eu tenho meu palhaço contratado no circo. E chega uma outra pessoa dizendo que é palhaço. Eu não boto ele só, eu boto os dois ao mesmo tempo pra observar se ele é realmente gracioso, se ele tem jeito de palhaço mesmo, se o povo vai gostar do trabalho dele. Porque muitas vezes não agrada a mim, mas agrada a plateia. Eu quero o meu artista e quem agrade é o meu público. Aí você diz, rapaz, eu não gostei, mas o pessoal gostou. Então é isso. Quando não tem jeito, que a gente sabe que o palhaço é gracioso. Porque o palhaço não é ser imoral, não. O palhaço é ser gracioso. Porque tem palhaço que ele apela muito. Aí agrada a uns, mas desagrada as famílias. Não, não vou por si que o palhaço é imoral. Então, eu oriente, olha, você tem que levar por esse lado, porque dessa forma você agrada muito, é muito bom, mas desagrada as famílias. E eu que trabalhei com o circo, direcionado a minha programação pra família. Porque eu trazendo você, as suas crianças, aí eu tenho possibilidade de que você traga outra família. Mas se eu trago uma família e ela não gosta, porque o palhaço é imoral, ou algo mais, você não vai levar. Não, eu não vou levar minha família. A esse circo que trabalha com imoralidade, como... Certo. A gente vai pra outro tópico aqui desse nosso programa. Você teria a falar mais ainda sobre o palhaço, William? Tem uma coisa... Por exemplo, na escola de circo, a gente sabe que tem a técnica de você trabalhar com os malabares, né? Tem a técnica pra você se equilibrar numa corda, pra você fazer um número aéreo, né? Do tecido, enfim. E ensinaram o palhaço a ser palhaço? Ensina as piadas. A graça ele tem que ter. Ah, que ótimo. Os itinerantes, eles são muito resistentes nessa questão da aula pro palhaço, né? Muitos, inclusive, dizem que palhaço nasce. Tanto que o processo dentro de um circo natural, porque nasce dentro de um circo. Uma criança nasceu no circo. Então, ela vai brincando de circo e vai passando por diversas habilidades. E os adultos estão observando ali, inclusive pela palhaçaria. Ele entra nas brincadeiras, ele entra nas piadas, nas representações, nas entradas do palhaço. E ali os adultos vão dizendo, esse dá. Eu já vi muito isso. Esse não dá. Esse tem jeito de já nascer o palhaço. Tem muitos filhos de dono de circo. Eu queria chamar a atenção só a uma questão, Valdir, que é a questão do respeito. Uma coisa que foi se transformando com o tempo, que é o respeito ao outro. Então, você pode, tudo pode dentro da palhaçaria, tudo pode dentro do humor, desde que você não desrespeite o outro ou a outra que está na plateia. O outro ponto que eu queria chamar agora para esse programa, e aí, claro, que a gente tem uma infinidade de outros ainda para o próximo bloco, mas é a questão da trilha sonora. A música dentro do espetáculo. Quando a gente abriu o programa de hoje, a gente trouxe a Marcha Circense, que, na verdade, essa música é chamada de Entrada de Gladiadores, que é do Julius Fusik, que é um compositor tcheco, e isso que nasceu lá em 1872, no mês de julho, no dia 18, então a gente está bem pertinho aqui. Estou aprendendo um pouquinho mais. É da data do nascimento dele. E ele faleceu em 1916, e deixou essa pérola aí, que é tocada em quase todos os espetáculos de circo. Mas ele tem mais de 400 marchas. É um tipo de música que, quando a gente ouve, lembra logo o circo. Exatamente. Depois a gente trouxe a música, o circo, que é do Sidney Miller, na interpretação da Nara Leão, que é aquela vai, 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 que é começar a brincadeira, que é uma música fantástica também. Tem vários outros artistas, de Chico Buarque, a Raul Seixas, a Rita Lee, Maria Bethânia, Teixeirinha, quase todo mundo gravou música. Em homenagem ao circo. Essa terceira que vocês ouviram, que fala do Sorriso do Palhaço, do espetáculo Andanças do Tempo, como eu tinha lá essa trilha, a música foi feita pelo Henrique Macedo, a letra é minha, a música é do Henrique Macedo, e a interpretação é do Lucas Notaro. Então a gente quer se somar a essas pessoas que prestam essa homenagem maravilhosa ao circo. E aí vocês falam um pouquinho sobre essa relevância da trilha e depois a gente vai para o intervalo. Alá, Kazan, começa com você. Todo circo, normalmente, tem a sua trilha sonora. Eu fiz a minha com um ano e pouco que eu comecei o circo, que ainda continua até hoje, para a abertura. E agora cada artista tem a sua trilha sonora, eles ensaiam com aquela música, e quando, no dia que não pode tocar aquela música, a gente se perde. Está lá dentro um peixe fora d'água. Você é acostumado a entrar a vida inteira com aquela música, fazer o seu trabalho com aquele fundo musical. E, no dia que falta, ah, meu amigo, a gente fica sem jeito. Inclusive o mágico. Ele tem também a sua trilha sonora. Teve uma época que eu recebi uma visita de direitos autorais, proibindo o circo, porque ele não tinha essa documentação. Eu disse para ele, eu só toco aqui o que é meu. E era assim. A não ser o artista, quando ele se apresentava, levava a trilha sonora dele. Mas eu, até se eu fosse palhaço, eu tinha as minhas músicas de palhaço escritas por mim. Meu prefixo está há 46, 47 anos. Inclusive eu fiz uma nova abertura para a nova lona, terminei no inaugurando. Mas o prefixo continua? Continua. O Circo Alacazam hoje apresenta. Há 46 anos que eu tenho essa abertura. E essas músicas, elas dão clima. De repente você tem uma música que puxa pelo suspense, você tem a música para o Globo da Morte, você tem a música para as bailarinas, ela marca o ritmo, para os acrobatas, elas são fundamentais. A música é fundamental em cada número, em cada apresentação. Tem deles que a gente anuncia e se a música não começar, ele não entra. Que eu acho errado. É. Eu tenho um espetáculo chamado Picadeiro Pernambuco, da minha trupe, e que é uma banda que toca ao vivo. São poucos ainda que conseguem, por uma questão financeira, manter música ao vivo. Eu estou levando o meu menino para fazer esse ano ao vivo, uma parte. Ótimo. Porque, como eu acabei de falar, quem trabalha com, tem a sua música, não quer. Por bom que seja o que está tocando, ele se adapta àquilo que ele faz, àquela música que ele sempre trabalhou com ela. mas vai ter entrada do artista e saída ao vivo. E então, e agora vamos lá para o nosso primeiro intervalo. A gente fica aqui com mais um pouquinho de música, já que a gente está falando de trilha, e daqui a pouquinho a gente retorna, né? Eu, Valdir Oliveira, conversando com o mágico Alá Kazan e com o multiartista William Santana. Voltando com o programa Opinião Pernambuco, hoje falando sobre artes circenses e sobre a presença do circo no Festival de Inverno de Garanhuns. Alá Kazan, inclusive, tem um espetáculo aí no dia 28. Fala um pouco sobre o que será esse espetáculo lá na ONU Índia Morena às 16 horas, né? Às 16 horas, lá, dia 28. Eu estou levando um espetáculo de tudo um pouco. Estou levando trapezista, números aéreos, estou levando um malabarista, palhaço mágico, perna de pau, que é uma tradição. Eu acho que o circo não devia deixar de existir o perna de pau, a mulher barbada e o cuspidor de fogo. O que é a mulher barbada? Tem uma mulher de barba, porque no primeiro livro que eu escrevi, eu coloquei a mulher barbada, né? Viu? Ah, por causar estranhamento, o pessoal, está todo mundo querendo ver o... O engolidor de espada. É o número. Ah, meu Deus. É, porque... Você já fez tudo isso, tudo isso, não sei o que não foi? Você já engoliu espada? Havia tudo isso. Hoje, quem engola espada, quem sempre faz essas apresentações, ainda existe algum mágico que faz esse número de engolir espada. Mas você já engoliu? Não, eu não consegui. Quando chega aqui, assim, me dá vontade de tossir. Você já engoliu ele? Não, não, não. Isso ainda é para qualquer um, mas também já conviveu com cobras, não foi? Já. Trabalhei muitos anos com cobras. Eu cheguei a me enterrar, eu faço enterrado vivo. Ainda faço. Eu fiz para ele um espetáculo dele. Tive a honra de ocupar, dividirmos o mesmo palco. E aí, em Tiúma, foi em Tiúma. Está com os quatro anos. Foi no Sesc. Está com os quatro anos. É a honra toda minha. Aí você foi enterrado vivo. Eu fiz o enterrado vivo. Passou quantos minutos de baixo? Passa quantos minutos nesse número? Olha, eu fico a duração do espetáculo, de uma hora e vinte, uma hora e meia. Aí perde o espetáculo? Eu... Fica lá enterrado, meio escurinho, lá no caixão. Eu perco o povo também, porque o povo vivo não sabe como é que eu estou dentro. Vem entrar e sair, não sabe o que aconteceu. Ah, tem essa mágica aí. Eu sei que no dia que eu trabalhei com ele, não saiu um pé de pessoa, não contaminou a programação dentro da... debaixo da lona. Cara, todo mundo esperando. Quero ver se esse cabo vai sair vivo. Sai vivo. E a cobra? A cobra estava lá também? Não, dessa vez não estava, não. Mas às vezes se enterrou com cobras. Não. Até quantas cobras? Eu cheguei a me enterrar com tantas cobras que o peso das cobras era mais do que o meu. Cheguei a me enterrar com 18 cobras. Meu Deus. Só jiboia. E elas não roubavam o seu ar não lá de baixo? O bom de encerrar com cobras é porque ela fica massageando, não é? No instante o cabo que está lá dentro dorme. Verdade. A gente chega a dormir lá na casa. É. Agora sem cobra, eu fico... Está duvidando? Bora lá comigo, não é? E agora eu estou fazendo a apresentação sem cobra e eu vou com o celular. Lá dentro eu fico me comunicando com as pessoas. Adivinha, o que é que eu estou fazendo? E é o caixão mesmo. Deve ter o caixão. Igual aqueles do Zé do Caixão. É que é normal. Só que o enterrado é vivo. Não se inspira em Zé do Caixão e nada não, né? Não, não, não. Sabe o que foi isso? Falta de atração. Quando eu comecei o circo, não tinha condições de contratar bons artistas. Aí eu inventava minhas coisas e eu não sei bem se fui eu o criador desse número. Mas eu vim ver alguém fazer esse número depois de mim. Antes eu não vi. Não tenho a certeza que fui eu o criador. Mas pelo menos com cobra só eu que me sinto igual. Até agora eu não vi ninguém. Ele começou sem a cobra. Aí quando alguém fez também enterrado vivo, eu disse, não, agora não vou ficar por baixo agora e eu vou fazer com cobra. Ainda teve um outro período. Quando eu comecei a fazer enterrado vivo, com uns três ou quatro anos começaram a fazer esse tipo de apresentação. Aí eu passei a me enterrar no caixão de difuntos. Perderam o medo do caixão de difuntos. Fizeram também. Aí eu fiz com cobra, ninguém fez. Ninguém fez mais. E então, agora, William, queria que você comentasse mais sobre essa potência criativa e de coragem. Enfim, não é? De repente, isso que é clode de dentro do Alacazam ao ponto de seduzir plateias e plateias mais plateias. Como que você analisa isso? Isso começou em São Luís do Maranhão. Alacazam, ele é de Churubim. Ele saiu com o circo porque se encantou com o circo, um circo que passou próximo onde ele estava e ele foi com o circo. O Hispano Mágico era o nome do circo. O Hispano Mágico, é. Com dez anos de idade e abandonou tudo, sem documentos, inclusive. E por isso a documentação dele. Ele é baiano, mas ele não é baiano. Eu sou de Churubim. Ele é genuinamente da terra de Chacrinha. Quando eu estava com 22 anos, necessitei de documento. Porque é em circo. A gente viaja no próprio circo, monta, desmonta e tal. Mas chega um tempo que a gente precisa do documento. Eu já tinha a maior idade. Então, já conhecido na cidade, já fazia... O circo que eu trabalhava era circo de temporada. Eu já tinha feito um circo de amizade. Não, Alacazam. Alacazam. Se naturaliza o baiano, fica mais fácil de tudo. Tirar a tua documentação aqui. Por sinal, até a data de nascimento, não é. Eu não sabia. Eu saí de casa com dez anos. Aí, botei o nome que a minha mãe tinha botado. O nome dela eu sabia. Eu sou filho de... mãe solteira. Aí, isso foi fácil me registrar. Porque botar nome de pai não bota não. Você registra com o nome da mãe. Mesmo você conhecendo o pai, o pai não estando presente, não põe não. E ele não foi, logo, a escolha inicial não foi ser mágico. Não. Ele fez vários outros números dentro do circo. Inclusive, números perigosos. Números aéreos. Números que existiam, exigiam físico muito grande. Até ele sofreu um grande acidente. Eu sofri um grande acidente com o Paulo Afonso. Aí, fiquei mais de vinte dias internado. Fiquei em coma. Isso aí, quando eu tornei, perguntei ao médico que eu posso trabalhar em circo ainda. Ele disse, só se você for apresentador, mágico. Eu, antes de sair do hospital, que ainda fiquei, fiquei vinte dias em coma. Fiquei três meses no hospital. Ali mesmo, eu escrevi para, entrei em contato com a Escola Popular de Arte e Cultura em Ponta Grossa, Paraná, e comecei. Isso aí, quando eu saí do hospital, eu já sabia alguma coisa de mágico. Começou a estudar por, não era virtual, não era para a internet, era por correspondência, mas começou a aprender. Mas foi, foi por correspondência. Por correspondência. Foi por correspondência. Aí, de repente, você pode dizer, o circo chegou novamente, né? Tudo mudou do dia que eu me tornei, me registrei com o nome, entrei no palco com o nome de Alacazan. Mudou tudo na minha vida. Isso foi em que ano? Em 60, se não me engano, 63. Faz tempo, né? É. Em 1963, eu estreiei como mágico, mas não com o nome de Alacazan. Alacazan veio em 68. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais um trechizinho de música, depois trago outra pergunta aí, para o William responder, e você também. Vamos para O Circo Chegou. Chegou. Tem mulher que engole espada, tem leão que não quer nada, e foge do domador. Tem chinês malabarista, japonês equilibrista, e um burro professor. Tem um mágico pra jola, tira tudo da cartola, e ninguém descobre o jogo. Tem macaco e tem pantera, e um palhaço que ainda espera ver o circo pegar fogo. Ei, ei, o dia chegou. Isso é Silvio Caldas, com música de Braguinha, Alberto Ribeiro, Antônio Almeida, uma composição lá de 1949, já se falava tanto do circo. Nesse tempo, a gente não tinha ainda nem televisão. A televisão chegou em 1950, não tinha televisão, Mas aqui em Pernambuco foi em 1960. É, Pernambuco foi em 1960. No Brasil que foi em 1950. Mas assim, o circo, ele era o grande motivador de juntamento de pessoas para se divertirem com a arte, não é, William? É que o circo chega, hoje em dia, inclusive, ainda tem muitos circos espalhados pelo Brasil todo, chegando em lugar que não tem nada, que não tem teatro, que não tem cinema, biblioteca, não tem nada. O equipamento cultural que tem é o circo. Então, o primeiro contato que as pessoas têm com a arte, ainda em alguns lugares, é o circo. E hoje a gente pede, a gente busca uma descentralização do circo. ou seja, já que existem poucos grupos, comparando com a população do Brasil hoje, que tem 207 milhões de habitantes, então, o que é necessário para suprir um pouco isso é a descentralização, é cada circo poder estar aqui, estar ali, estar lá. É isso? Fala sobre os programas de descentralização do ambiente circense aqui em Pernambuco. Eu aproveito para falar, acho que o circo, a natureza dele é itinerante, então, ele é descentralizado, ele vai chegando, ele chega nas grandes cidades, ele chega também nos povoados, nos sítios. Tem sítio, tem circo que só faz povoado. Ele é pequenininho, ele vai circulando ali. Mas tem um problema que eu queria chamar a atenção que corrobora com isso. A gente tem ficado sem terrenos nas cidades para os circos. e há uma burocracia para armar. Não é que não precisa ter legislação, normas, tudo, mas que isso fosse mais flexível. Por exemplo, uma coisa bem exemplificando isso, se você armar num bairro de uma cidade, você tira toda a documentação para funcionar ali. Se você fosse mudar para o outro bairro da cidade, vai precisar tirar toda aquela documentação de novo. Aquela documentação não serve mais porque foi tirada para aquele lugar. Isso é irracional. Pelo menos em seis meses. Tem cidades que já é. Fortaleza é um ano. Você tira o ART do Corpo de Bombeiro, ele dura um ano do seu circo. A estrutura é o mesmo, é o mesmo circo. Não é uma casa de show que vai mudando a estrutura, não é um show de rua que cada vez é um palco. Mas o circo consegue ter essa natureza descentralizada e que chega bem juntinho das pessoas. O olhar do poder público, ele precisa ainda ser mais agudo, direcionar mais esse olhar para o mundo do circo? Primeiro, as autoridades competentes vão construindo as pequenas cidades, vão virando metrópoles e o circo vai ficando nas vielas, nos finais de rua, nas favelas. Não é que o povo da favela não mereça que nós chegue até eles. É porque quando a gente arma numa favela, o espectador da área mais central não quer ir com medo, achando que vai ser assaltado, que não é isso. Não é bem assim. Eu mesmo não tenho de que falar das favelas em que armei, não. Mas existe tudo isso. Outra coisa, o circo é esquecido até no FIG. falam em tudo, mas quando chega tem circo e acabou. Quando falam, que é uma coisa na próxima reunião, nós vamos bater nessa tecla. Porque, puxa, hoje é dia de circo tal, dia 22 é circo tal, vai ser artista independente. Devia detalhar mais um pouquinho, mas fala do cantor que todo mundo já conhece. Então, fala do circo tal que pouca gente conhece. Ah, o circo fulano e tal esse ano se apresentou no FIG de Garanhões. Olha, aquele circo que teve aqui hoje está... Mas não falam nada disso. Não falam. Nós somos esquecidos. Somos esquecidos agora até pelas autoridades, pelos eletricistas, porque quando eu comecei circo, que eu enganchava o fio, parecia que tinha um olheiro, já a companhia de energia chegava para ir fazer um depósito, uma calção, botar medidor, etc, etc. Agora, a gente chega, emenda, vai embora, porque eu pago energia quando ele chega, quando ele descobre onde eu estou. E lhe digo por quê. Eu chegava na cidade, antes de chegar na cidade, pedia uma ligação provisória para o circo. Às vezes eu ia embora, pagava aquela taxa, às vezes eu ia embora e eles não vinham ligar. Quem ligava era eu mesmo. Então, eu digo, se é assim, eu ligo. Quando eles descobrirem, vem aqui, notifica, eu vou lá e pago. A sobrevivência do artista de circo, a sustentabilidade do circo, William, isso aí, me parece que ainda há muita dificuldade para você viver como artista de circo. É muito difícil. Até o começo da década de 90, até a década de 80, começo da década de 90, o circo, ele vivia exclusivamente, tinha mais espaços para armar, ele vivia exclusivamente da sua bilheteria e da sua vendagem, que a gente chama de vendagem, aquela praça de alimentação, que é super importante para a vida do circo, a praça de alimentação. Para a vida financeira do circo, é importante. com a falta de espaços para armar os circos cada vez mais sendo empurrado para a periferia e da periferia, eles foram ficando fragilizados cada vez mais e só veio ter uma política voltada para o circo. Eu vou dar um exemplo. A Fundação Nacional de Arte, que é ligada ao Ministério da Cultura, que voltou até o Ministério da Cultura, Graças a Deus. A Fundação Nacional de Arte, ela foi criada em 1975. Ela só veio ter uma coordenação de circo em 2003. É muito tempo, de 1975 para 2003. Tinha teatro, tinha dança, mas não tinha circo. Só a partir daí que a gente começou a ter política para o circo. Aí começaram os editais, Valdir. Os editais têm ajudado muito os circos. Não é a salvação da lavoura nem sustento o dia a dia, não. Mas ajuda. Muito. Trocar lona, comprar aparelho com dinheiro de bilheteria e de praça de alimentação. Hoje está muito difícil. Muito difícil. Principalmente para o circo de pequeno porte. As pessoas acham que circo é as mil maravilhas. O espectador vai ver a gente rindo, todo feliz, mas a vida do circo é difícil, muito difícil. Ser de circo é levar chuva, a lona, Deus tomara que não chova e a gente está lá de baixo trabalhando, às vezes, debaixo da lona e com um guarda-chuva para não molhar aquele microfonezinho que só tem aquele mesmo. É difícil, muito difícil. Tem uma música que é cantada por Maria Bethânia, é uma composição de Batatinha, que a letra diz assim, todo mundo vai ao circo, menos eu. Como pagar ingresso se eu não tenho nada? na verdade, os preços são muito acessíveis, são muito acessíveis. E tem gente que ainda assim diz, caramba, eu ganho tão pouco, se eu for tirar para ir para o circo eu vou ficar sem comprar o meu bombom, aí faz essa opção. Mas, enfim, são vários questionamentos, só que a música é muito mais profunda do que isso. A gente ouve um trechozinho, depois a gente continua a nossa conversa. Todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu. Como pagar ingresso se eu não tenho nada? Fico de fora escutando a gargalhada. Todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu. Como pagar ingresso se eu não tenho nada? Ficou de fora escutando a gargalhada. A minha vida é um circo, sou acrobata na raça, só não posso é ser palhaço, porque eu vivo sem graça. Todo mundo Isso aqui, isso aqui cairia bem para um espetáculo grandioso, esses espetáculos que vêm às vezes de fora e que cobram ingressos que ficam meio inacessíveis para a população. Não é o caso do circo Mbembe, não é? É, o circo Mbembe hoje está cada vez mais desaparecendo. Os maiores estão crescendo cada vez mais e os menores caindo, porque primeiro o circo pequeno, o circo Mbembe, ele precisa acompanhar a tecnologia. eu digo não, ele complementar o espetáculo com boas fantasias, boas indumentárias, através da tecnologia, aprender a desenvolver mais o seu número, o trejeito, copiar bons artistas que chegam lá e é alegre, é... Mas tem artista que ensaia hoje com uma semana depois que está no picadeiro e dali não ensaia mais. Ele nunca vai crescer, ele nunca vai ter condições de parar, vamos dizer, um mês sem se apertar, porque o que ele ganhou ele não tem fundo de reserva para manter a família um mês depois que para. Então, é preciso que o circo acompanhe a tecnologia de iluminação, de luz, de cores, de fantasia e muito mais, né? Muito mais. William, vamos voltar um pouquinho para essa música, né? Quando diz todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu, mas lá no fundo essa pessoa, ela quer se aproximar do circo, né? Ela quer ouvir a gargalhada do palhaço, né? Ela quer estar no circo. E assim, é uma metáfora que eu acho que se aplicaria a essa coisa de um circo mais caro, de um circo não tão acessível quanto esse circo que a gente está discutindo hoje aqui, né? E que envolve também essa questão de política pública, né? O ingresso mais caro, ele pode ser, ter uma subvenção, né? Para baratear, o circo pode melhorar em termos de equipamentos como Alakazan, ele pede aqui, ele levanta essa bandeira de que haja mais investimento para que a tecnologia, ela possa acompanhar os tempos atuais. Enfim, qual é a tua posição sobre isso? O circo popular, ele é sempre barato, né? Eu digo no final do meu espetáculo, quando tiver um circo pequenininho perto da sua casa, mesmo que tenha uma lona furada, vá lá, pague o ingresso, o ingresso desse circo é baratinho. Cabe todo mundo, né? Cabe todo mundo. Debaixo daquela lona, você vai encontrar o maior espetáculo da Terra. E também tem uma outra coisa que acontece na prática com algumas prefeituras, nem todas, que é uma parceria, né? A prefeitura ajuda o circo a ficar ali, o circo dá uma apresentação, mais uma apresentação para as escolas da rede pública, para alguma organização social que tenha na comunidade e vai assistir. O circo é acolhedor. Maravilha. Eu acho que a gente está chegando ao final do programa já. Eu preciso fazer um registro desse livro aqui. Eu sei que a gente está na rádio, mas está também no YouTube. Então, o livro que eu estou aqui na mão é Mágico Alacazam, 50 anos de alegria e sucesso, que foi escrito pelo Moisés Neto, que é ator, que é professor, que é um bocado de coisa, né? E que acompanhou aí o Alacazam durante um bom tempo e trouxe essa biografia linda. Aqui, inclusive, está autografado pelo Moisés, que participou no outro dia de um programa comigo com o Alacazam na TV. Então, são 50 anos de alegria e sucesso. A Índia Morena está comemorando 70 anos. Você já passa de 50? Eu já passo dos 70. Já passa dos 70 também? É, 76. Ô, Moisés, então por que tu botasse aqui 50 anos, Moisés? Era para ter botado 70 anos de alegria. Não, mas eu... Eu fiquei bastante tempo trabalhando no circo e vim ser... Eu falo de mágica, né? Eu me considero de circo da mágica para cá. Só que antes eu fazia muitos números. Eu fiz de circo quase tudo. Eu hoje ensino o Globo da Morte, mas eu não fiz o Globo da Morte. Não consegui. Eu ensino pêndulo. Também não fiz pêndulo. Eu acho que na época eu tive condições de contratar e não quis. Depois que eu tive condições de possuir um globo, eu já não tinha mais coragem de fazer. Bom, vamos lá. William Santana, nosso muito obrigado pela sua participação. Nessas considerações finais você pode aí fazer um chamamento geral para que as pessoas elas fiquem de olhos abertos para perceber a chegada ou a passagem de qualquer circo pela sua cidade, pela sua comunidade, enfim. Bom, obrigado pela presença. Obrigado pelo espaço, né? Pra gente estar falando sobre as artes e ciências. Visitem um convite para o circo do Festival do Inverno em Garanhuns. Visite a lona no Parque Euclides Dourado. Tem espetáculo todo dia de tarde, duas sessões. É lindo, é gratuito, é pra todo mundo. E quando tiver um circo perto da sua casa, vá lá, se divertir. Vá lá, Kazan. Eu quero reforçar esse convite que é pra todas as idades. É gratuito, é alegre, é divertido. E eu também vou estar lá com a minha equipe. Dia 28. Dia 28. Dia 28. 4 da tarde. Nesse espaço lá no Parque Euclides Dourado. Bem, o Opinião Pernambuco, ele tem a direção da Ana Clara Reis, produção de Andréa Rocha e Ricardo Araújo, operador de transmissão Paulo Araújo, operador de câmera Juarez Juara, técnico de som Alexandre Silva, eu, Valdir Oliveira, na apresentação desse programa de hoje. E a gente encerra com a música O Mundo do Circo do Teixeirinha, que é uma composição de 1961, com uma homenagem aos palhaços. Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. Então é isso. Vamos embora. Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. Hoje tem goiabada? Tem, sim, senhor. O palhaço que é? É a Câmara Mulher. E aí E aí E aí E aí E aí